Está rodando... Não, ainda não. Vou colocar a gente primeiro para fazer a fala. Me avisa aqui, quando estiver. Ok, bom dia a todos e todas. Estamos aqui dando início ao nosso segundo dia de atividades no âmbito do primeiro encontro PIB de residência do IFBA. Tivemos uns probleminhas técnicos que são comuns nesses tempos e espaços virtuais, mas estaremos agora dando início à apresentação dos nossos trabalhos. Essa sala vai estar socializando experiências que foram desenvolvidas no âmbito dos projetos do PIBID e da residência pedagógica, das licenciaturas de matemática, Campos Salvador, licenciatura de matemática, Campos Camassari, licenciatura de matemática, Campos Eunápolis, e licenciatura de matemática, Campos Valença. Trabalhos que versam sobre temáticas diversas, compartilhando experiências formativas bem ricas. Teremos o primeiro momento de exibição dos vídeos e um segundo momento, que é o momento no qual vocês poderão estar interagindo com os representantes de cada grupo, fazendo questões e comentários sobre os trabalhos apresentados. orientamos que, se possível, vocês deixem para fazer as perguntas e as questões ao final da apresentação dos vídeos. E, se possível, também colocando a tag, pergunta ou questão. Desde já agradecemos a presença de todos, de todas, e que tenhamos um momento de muitas reflexões e aprendizados. podemos começar, agradecendo também a colega Silvia Costa, que está aqui assumindo o suporte técnico, como também o nosso intérprete, o Anderson, muito importante também. Iniciaremos agora a apresentação dos nossos documentários, dos nossos vídeos. Por favor, Silvia. Estou ouvindo um pouco a conversa de vocês, e achei que seria legal utilizarmos o GeoGebra, pois isso auxiliaria no ensino de funções, e também podemos fazer atividades mais interativas entre os alunos. como eu sou qualificado, pois realizei um curso, e eu acharia que também poderia mandar algumas atividades, alguns recursos para vocês já. O que vocês acham aí, me deu uma resposta, e é isso. Olá, pessoal. A plataforma Khan Academy traz algo fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Além, bem claro, da aplicação... ...comunicação... ...das tecnologias digitais de informação e comunicação, ele traz algo que é extremamente fundamental... ...que é o processo de avaliação individual... ...de acompanhamento individual. É uma plataforma muito útil. Utilizo e recomendo. ...como vocês sabem, né, eu estou como coordenadora do PIB... ...pide matemática... ...da nossa licenciatura em matemática aqui do campus... ...e gostaria de saber... ...como vocês acham que essas experiências... ...que vocês estão adquirindo no PIBID desde novembro de 2020... ...que vocês estão adquirindo no PIBID desde novembro de 2020... ...até o momento, até o presente momento... ...vão contribuir com a formação de futuros e futuras professoras de matemática. ...olha a coordenadora NET, eu estou adorando muito o PIBID... ...o que está me proporcionando... ...experiências divinas... ...que eu tenho certeza... ...que tudo que eu estou aprendendo aqui... ...que eu vou utilizar... ...o meu futuro como docente... ...a final, essa foi a minha primeira experiência... ...em sala de aula, né... ...entre aspas, vamos dizer assim... ...bom... ...eu acredito que as atividades que foram desenvolvidas... ...esse período... ...me permitiu conhecer uma... ...variedade de ferramentas... ...de plataformas virtuais... ...que até então eu não conhecia... ...e que contribui para o ensino de qualidade... ...então eu acabo me sentindo segura... ...para atuar em uma modalidade de... ...me ensino à distância, caso seja necessário... ...fora que o... ...o contato... ...pessoal, teremos... ...tivemos aqui novamente... ...probleminhas técnicos... ...que precisarão ser resolvidos... ...tá... ...pedimos a todos e a todas... ...compreensão, paciência... ...diante desses eventuais problemas... ...que são previsíveis... ...nesses tempos aí... ...virtuais que se impõem... ...tá... ...então vamos aguardar aqui... ...o suporte técnico... ...para resolução dos nossos... ...do probleminha... ...pedimos para que se mantenham aqui conosco... ...na nossa sala... ...que a presença de vocês é importante... ...no sentido aí de emanarmos energia positiva... ...para que os problemas se resolvam... ...então, como eu falei no início... ...temos uma sala com trabalhos muito ricos... ...experiências, né... ...que foram desenvolvidas... ...tanto no âmbito do PIBID... ...quanto no âmbito do... ...do residência... ...né... ...dos cursos de licenciatura... ...de matemática... ...de diversos campos... ...salvador... ...Camaçari... ...Eunápolis... ...Valença... ...né... ...trabalhos que tiveram aí... ...como supervisores... ...perceptores... ...professores... ...o Max Miranda... ...o Valdem Castro Pereira... ...o Dilo Marquezine... ...a Sílvia Costa... ...a Lígia Carneiro... ...o Gustavo Costa... ...junto com o Jônatas Carvalho... ...infelizmente... ...nem todos os discentes... ...que participaram da construção... ...dessas experiências... ...que vivenciaram essas experiências formativas... ...estarão aqui conosco... ...dada a limitação aí... ...permitida, né... ...de pessoas nas nossas salas virtuais... ...mas de cada grupo... ...de cada experiência aqui socializada... ...nós teremos a garantia de um representante... ...de uma representante... ...e aí só... ...dialogando aqui com vocês um pouquinho mais... ...enquanto resolvemos esses problemas... ...estamos aqui... ...com a presença do Gustavo Gomes... ...do Ítalo Samuel... ...do Ícaro Benevides... ...do Ali Divino... ...da Dani Negrão... ...e do José Roberto... ...que no momento... ...posterior à apresentação dos trabalhos... ...estarão interagindo aqui conosco... ...no sentido de... ...dialogarem... ...de forma mais próxima com vocês... ...essas ricas experiências formativas. ...agradecer a Elaine que chegou aqui... ...né... ...dando esse suporte aí... ...muito importante... ...obrigada Elaine... ...desde já... ...bom revê-la, né... ...saldade... ...saldade de nos encontrarmos em sala de aula... ...saldade de nos encontrarmos em sala de aula... ...bom dia, professor... ...bom dia, gente... ...bom dia... ...bom dia... ...bom dia, professor... ...perta... ...perta cima... ...muito bem... ...na aula de hoje... ...a gente vai dar continuidade... ...aos assuntos de análise combinatória... ...ok? Bacana, professor... ...o senhor está compartilhando alguma coisa? Porque não aparece nada aqui na minha tela... ...ops... ...obrigado aí por me lembrar... ...bom, por hoje é só... ...pessoal... ...alguma dúvida, algo mais? O professor, é nesse conteúdo que fala de anagrama? Olá, galera... ...vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí me ouvindo? Professor... ...pessoal... ...pessoal... ...professor, o senhor ouviu minha pergunta? Bom... ...então já... ...aqui ninguém mais tem dúvida... ...até... ...a próxima aula, pessoal... Olá, meu povo... ...somos nós aqui de novo... ...tudo bem com vocês? Boa tarde... ...boa tarde a todos... ...é... ...tudo jóia, professor... Hoje vamos começar mais uma... ...aula da nossa oficina... ...professor... ...a parte de... ...estacionar as atividades... ...é... ...editar, né... ...instalar... ...e usar as extensões... ...a gente já... ...encerrou... ...não foi? ...e para hoje... ...tem o quê? Agora a gente vai ver... ...como elaborar... ...uma rúbrica... ...no Classroom... ...uma rúbrica, professor... ...a única rúbrica que eu conheço... ...a de assinatura... ...como isso vai ajudar a gente... ...no Classroom? Então... ...uma rúbrica... ...ou rúbrica... ...é uma ferramenta... ...que nos auxilia... ...na criação... ...de critérios... ...de avaliação... ...que nós vamos utilizar... ...no Classroom... ...para facilitar, sim... ...a atribuição... ...de notas... ...para... ...as atividades... Massa, professor... ...ahí é bom que eu já vou... ...aprendendo... ...porque quando eu tiver... ...as minhas próprias... ...as turmas... ...é muito mais fácil... ...gerenciar minhas atividades... Boa tarde, amados e amadas... E aí, o que vocês acharam... ...das nossas oficinas? Professora, eu participei da... ...palestra sobre... ...ergonomia... ...aí lá eles mostraram alguns exercícios... ...para a gente relaxar... ...para a gente não... ...contrair... ...e... ...les... ...e... ...dorte, né... ...durante... ...esse trabalho... ...que a gente fica... ...praticamente agora... ...umas... ...16 horas... ...do dia... ...na frente... ...dente do computador... Professora... ...eu participei da palestra... ...sobre práticas acadêmicas... ...e relações humanizadas... ...no contexto do distanciamento físico... ...e achei esse tema muito interessante... ...porque foi abordada a diferença... ...entre distanciamento físico e social... ...além disso... ...foi discutido os conceitos... ...mais abrangentes de currículo... ...e também foi levantada a questão... ...da diversidade de gênero... ...que é muito relevante atualmente... ...ah, que legal... ...eu participei da oficina... ...sobre a aprendizagem... ...baseada em jogos... ...com a professora Isabela Capistrano... ...foi bastante legal... ...pues ela falou sobre... ...as metodologias ativas... ...e como utilizar os jogos... ...em sala de aula... ...principalmente agora... ...num momento... ...de pandemia... ...em que as aulas estão sendo realizadas... ...de forma remota... ...boa tarde turma... ...tudo bem com vocês? ...sejam bem-vindos ao nosso... ...primeiro... ...atendimento... ...que é destinado para tirar dúvidas... ...sobre os conteúdos que já foram vistos... ...algum dia vocês têm alguma pergunta? Boa tarde professor... ...desculpe o barulho... ...porque ainda não cheguei em casa... ...mas gostaria de tirar uma dúvida... ...sobre a questão 3... ...da lista de função afim... ...tudo bem o... ...barulho eu creio que não vai... ...me atrapalhar com... ...você com o microfone desligado... ...Nicoli, deixe que eu ajudo nessa questão... ...peraí que eu já estou compartilhando tela... ...muito... ...brigada monitor... ...consegui entender perfeitamente... ...se alguém puder me ajudar também... ...não consigo interpretar de jeito algum a questão... ...professores, eu tenho uma dúvida... ...vocês sabem quando nossas notas da primeira unidade serão disponibilizadas? Bom... ...nós ainda vamos terminar as correções das listas... ...porém a gente não tem uma previsão de data... ...que a gente vai disponibilizar para vocês... ...é... ...mas uma coisa que eu posso garantir é que nós tentamos... ...considerar... ...todo o desenvolvimento que vocês... ...têm... ...feito da questão... ...então se você tentou... ...resolver... ...a questão... ...à medida de um cálculo... ...lógico... ...e ela ainda estava errada... ...mesmo assim... ...não quer dizer... ...que você zerou a questão... ...nós tentamos considerar tudo... ...ah, entendi... ...obrigada... ...galera... ...vocês viram que o professor pediu para a gente elaborar material de função... ...não... ...vocês têm alguma ideia de como vamos produzir? ...pessoal... ...a gente pode usar o Canva para fazer a apresentação para os alunos... ...é uma... ...forma dinâmica... ...e diferente... ...galera, eu estava ouvindo... ...um pouco a conversa de vocês... ...e achei que seria legal... ...utilizarmos o GeoGebra... ...pois isso auxiliaria no ensino de funções afins... ...e também... ...podemos fazer atividades mais interativas... ...entre os alunos... ...é como eu... ...fou qualificado... ...pós realizei um curso... ...e eu acharia que... ...também poderia mandar algumas atividades... ...alguns recursos... ...para vocês já... ...o que vocês acham aí... ...me dão a resposta... ...e é isso... ...olá pessoal... ...a plataforma Can Academy... ...também... ...traz algo... ...fundamental... ...no processo de ensino e aprendizagem... ...além claro... ...da... ...a aplicação... ...das... ...das... ...tecnologias... ...digitais... ...informação e comunicação... ...ele traz algo que é extremamente... ...fundamental... ...que é o processo... ...de avaliação individual... ...de acompanhamento individual... ...é uma plataforma... ...muito útil... ...utilizo e recomendo... ...como vocês sabem... ...né... ...eu estou como coordenadora... ...do PIB... ...de Matemática... ...da nossa... ...licenciatura em Matemática... ...que do... ...Campo Salvador... ...e gostaria de saber... ...como vocês... ...vocês acham... ...que essas experiências... ...que vocês estão adquirindo... ...no PIB... ...desde novembro... ...né... ...de 2020... ...até o momento... ...até o presente momento... ...vão contribuir... ...com a formação... ...de futuros... ...e futuras... ...professoras de Matemática... ...olha a coordenadora... ...na Duranete... ...eu... ...tô adorando muito... ...o PIB... ...está me proporcionando... ...experiências divinas... ...eu tenho certeza... ...que... ...tudo que eu tô... ...aprendendo aqui... ...eu vou utilizar... ...no meu futuro... ...como docente... ...afinal... ...essa foi minha... ...primeira... ...experiência... ...em sala de aula... ...praticamente... ...entre aspas... ...vamos dizer... ...assim... Bom... ...eu acredito... ...que as atividades... ...que foram... ...desenvolvidas... ...nesse período... ...me permitiu... ...conhecer... ...uma variedade... ...de ferramentas... ...e plataformas... ...virtuais... ...que até... ...então... ...eu... ...não... ...conhecia... ...e... ...que contribui... ...para o ensino... ...de... ...qualidade... ...e... ...pessoal... ...bom dia... ...tudo bem... ...eu sou o professor Celso... ...temos aqui a professora Ingrid... ...também... ...professora Ingrid... ...desculpe... ...infelizmente... ...a internet do colega... ...ela estava ruim... ...para transmitir o vídeo... ...eu vou baixar... ...e vou assumir... ...essa transmissão... ...dos vídeos agora... ...gente... ...peço desculpas a vocês... ...como a professora Ingrid... ...já falou... ...existem problemas técnicos... ...isso acontece... ...navais em tempos de pandemia... ...que estamos vivenciando... ...tá bom... ...então eu vou assumir... ...está colocando aqui os vídeos... ...inclusive... ...esse vídeo... ...que teve muitas falhas no som... ...muitas interrupções... ...a proposta é que... ...apresentemos ele no final... ...totalmente... ...tudo bem... ...que ele está com a qualidade normal... ...a professora inclusive... ...a professora Anete... ...responsável por esse vídeo... ...pediu... ...que refizessem... ...tá... ...realmente... ...para valorizar o trabalho... ...dos estudantes que o construíram... ...tá bom... ...tudo bem professora Ingrid... ...para a gente seguir nessa situação... ...tudo bem Celso... ...tudo bem... ...vai dar tudo certo... ...né... ...são situações... ...que a gente parte... ...mais a gente vai conseguir... ...vai sim... ...eu vou colocar o próximo vídeo... ...que é o próximo vídeo do... ...do PIBID... ...tá... ...e a gente começa... ...pibidiana do IFBA Kamaçari... ...assim como... ...Ítalo Samuel... ...Claudé de Santos... ...e João Paulo... ...e hoje nós vamos contar um pouquinho... ...para vocês sobre a nossa experiência... ...com o PIBID... ...o programa de iniciação à docência... ...o PIBID... ...ele é financiado pela CAPES... ...tá... ...ele promove a integração... ...entre a educação superior... ...e a educação básica... ...e contribui para a valorização... ...do magistério... ...ele possibilita a nós... ...pibidianos... ...uma pré-experiência... ...com a docência... ...é uma iniciação à docência... ...e a gente passa... ...de ter dentro da escola... ...apenas o local de estudante... ...e a experimentar um pouco... ...do local de professor... ...proporciona oportunidades... ...de criação e participação... ...em experiências metodológicas... ...tecnológicas... ...e práticas docentes... ...eu sou Claudete Santos... ...e os relatos que nós vamos apresentar aqui... ...eles ocorreram no IFBA... ...no campus Kamaçari... ...durante o período de novembro de 2020... ...a maio de 2021... ...então diante dessa pandemia... ...do Covid-19... ...todos os encontros e experiências... ...eles ocorreram de forma remota... ...por meio de ferramentas tecnológicas... ...para auxiliar a relação bolsista... ...e sala de aula... ...então nós iniciaremos... ...apresentando as vivências pedagógicas... ...durante esse período... ...pelo bolsista... ...e um deles foi a elaboração de plano de aulas... ...o plano de aula tem a finalidade... ...de apresentar aos bolsistas... ...o objetivo de um planejamento... ...e a viabilidade de uma aula... ...elevando em consideração... ...o tempo de aula... ...e o conteúdo que vai ser abordado... ...assim como as atividades também... ...a serem utilizadas em uma sala de aula... ...então com experiências... ...de PIB de anos... ...com essa atividade... ...ela proporcionou para a gente... ...uma criação de planejamento escolar... ...ela trouxe desafios aos PIB de anos... ...e um deles foi saber o que era um plano de aula... ...e também elaborar esse plano... ...que cumprisse esse propósito... ...que permitia ao professor... ...proporcionar uma aula de qualidade... ...e também trazer resultados... ...que seriam uma boa compreensão... ...do conteúdo apresentado aos alunos... ...e levando em consideração também... ...as diversidades que nós temos... ...em sala de aula... ...então o impacto... ...nessa atividade... ...foi o aprendizado... ...o maior impacto que nós tivemos... ...o de lenço... ...a aprendizado... ...tanto com o aluno... ...em PIB de anos... ...quanto com o amadurecimento... ...como futuro docente... ...a criação do mapa conceitual... ...nós PIB de anos... ...fomos divididos em duplas... ...e cada dupla... ...estudou sobre um relato de experiência... ...porém... ...na construção do mapa conceitual... ...cada PIB de ano fez o seu... ...a criação do mapa conceitual... ...nos possibilitou... ...conhecer o que é... ...como fazer... ...e encontrar... ...plataformas para fazer... ...agregando muito conhecimento... ...e como futura professora... ...poderei utilizar... ...essas ferramentas... ...na minha sala de aula... ...além disso... ...conhecer um pouquinho... ...sobre cada relato de experiência... ...nos agregou muito... ...passando a olhar o PIB... ...além da nossa perspectiva... ...mas também da perspectiva... ...de outros PIB de anos... ...interação com a turma... ...como nos foi proposto... ...pelo professor Castro... ...elaboramos diversas atividades... ...que foram... ...simultâneas... ...tanto com os bolsistas... ...quanto com os alunos... ...do integrado... ...e sabemos também... ...que muitos... ...muitos bolsistas... ...vineram de uma educação... ...deficitária... ...que talvez não tivesse... ...acesso ao conhecimento... ...então... ...foi um aprendizado mútuo... ...foi importante por isso... ...porque... ...conseguimos construir um conhecimento... ...e conseguimos aplicar esse conhecimento... ...em sala de aula... ...então... ...tivemos a... ...execução de listas de exercícios... ...que era previamente disponibilizada... ...pros bolsistas... ...e lá... ...a gente conseguia... ...trazer resoluções... ...que... ...eram aplicadas em sala de aula... ...tivemos a construção de vídeos... ...aulas também... ...que foram aplicadas em sala também... ...que foi... ...bem interessante... ...porque... ...conseguimos trazer conteúdos... ...que nós... ...que somos alunos... ...do curso de licenciatura... ...estamos agora... ...muito pelo menos... ...de nós... ...estamos tendo o primeiro contato... ...também... ...é... ...conseguimos transpor... ...esse conhecimento... ...para os alunos do integrado... ...é... ...uma... ...a didática importante... ...porque... ...não só o conteúdo... ...mas também como ser docentes... ...né... ...nesse... ...percurso... ...e... ...acaba que foi... ...uma dificuldade enorme... ...porque... ...volto a repetir... ...muitos de nós já tivemos... ...esse conhecimento prévio... ...mas... ...a experiência que adquirimos... ...tanto na produção... ...no quesito técnico... ...quanto na... ...no conhecimento que adquirimos... ...é... ...foi... ...foi de suma importância... ...tanto... ...para... ...conhecimento prévio adquirido... ...como... ...a... ...a aplicação da didática... ...e... ...com isso agora... ...nós vamos mostrar aqui... ...parte do que foi criado... ...do que foi proposto em sala de aula... ...e... ...as nossas criações... ...nos trechos assim... ...para exemplificar mesmo... ...como é que foi esse processo... ...muito bem gente... ...o vídeo de hoje... ...tem como tema... ...função quadrática... ...equação horária da MRUV... ...bom gente... ...então a gente vai observar... ...um pouquinho... ...da relação entre a... ...função quadrática... ...né... ...da matemática... ...e a equação horária... ...do MRUV... ...da física... ...bora... ...damos continuidade... ...a esse vídeo... ...com o conceito... ...de movimento... ...retilíneo uniforme... ...esse conceito... ...foi elaborado... ...na obra... ...e princípios matemáticos... ...de Isaac Newton... ...quando ele fala... ...sobre a lei da Iné... ...muito simples... ...para você... ...explicação rápida... ...básica... ...interseção de função... ...a fim... ...e a sua aplicação... ...no MRU... ...que é movimento... ...retilíneo uniforme... ...primeiramente... ...que nós temos que saber... ...o que a gente tem... ...olá... ...meu nome é Italo Samuel... ...e eu vou falar agora... ...sobre as oficinas de aprendizagem... ...é... ...foram feitas oficinas agora... ...durante a última semana... ...com os bolsistas... ...com alguns temas matemáticos... ...foram oito oficinas no total... ...mas nós quatro... ...fizemos... ...participamos de três... ...que tinham como tema... ...o uso do GeoGebra... ...o ensino de funções... ...no contexto da pandemia... ...e a cartografia... ...como a geografia dos afetos... ...a partir dos acontecimentos... ...no PIBID... ...então aqui à esquerda... ...é... ...são prints da oficina de função... ...no meio... ...se a oficina de GeoGebra... ...e à direita... ...a oficina de cartografia... ...como a geografia dos afetos... ...as outras... ...as outras cinco de oficinas... ...elas foram divididas... ...entre os outros bolsistas... ...nós somos quatro... ...existem mais doze... ...e elas eram sobre... ...a matemática em jogos digitais... ...conversas numéricas... ...GeoGebra novamente... ...a escrita matemática no Word... ...e o uso de softwares... ...como R e R Studio... ...no ensino de matemática... ...como ponto positivo... ...dessas oficinas... ...a gente tira aqui... ...o novo aprendizado mesmo... ...como por exemplo... ...o uso de um software... ...como GeoGebra... ...para nos ensinar... ...a questão de... ...como as funções... ...estão relacionadas... ...a assuntos do cotidiano... ...a questão da função exponencial... ...a gente pode relacionar... ...com a pandemia... ...a aumento dos números de casos... ...mortes... ...e da cartografia relacionada... ...a questão... ...dos afetos... ...como isso vai... ...nos afetar positivamente... ...em relação ao PIBID... ...essas oficinas... ...elas fazem parte de um projeto maior... ...relacionado... ...também ao PIBID... ...que está ligado... ...entre três campos... ...que são o campus de Camaçari... ...o IFBA Camaçari... ...mais dois campos de São Paulo... ...que é o Birigui e Itapetininga... ...e a Universidade Federal de Catalão... ...faz parte de um projeto... ...que visa explicar... ...e relatar experiências... ...da perspectiva do PIBID... ...no tocante à questão do... ...ensino remoto... ...que é a nossa experiência... ...que nós estamos tendo... ...então nós concluímos que... ...nós não temos um resultado final... ...ainda das atividades... ...então o resultado parcial... ...ele veio através dos professores... ...supervisores... ...no caso da gente... ...o professor Walden Castro... ...e da coordenadora... ...a Sueli dos Prazeres... ...a gente não recebeu... ...um resultado final... ...então o resultado... ...momentário aqui... ...parcial... ...é que nós tivemos um retorno... ...agradável e positivo... ...visto que... ...o que nós produzimos... ...ajudou os professores... ...em sala de aula... ...e existiu essa... ...troca de experiências... ...como ponto positivo... ...do trabalho em geral... ...do PIBID... ...existiam os novos aprendizados... ...como os próprios bolsistas... ...antes de mim já falaram... ...é... ...nós aprendemos... ...diversos... ...diversos métodos pedagógicos... ...para ensinar matemática... ...as oficinas ajudaram nisso... ...os planejamentos de aula... ...ajudaram nisso... ...é... ...as listas de exercícios... ...que nós fizemos... ...ajudaram nisso... ...a construção de mapa conceitual... ...então a experiência... ...adquirida através da observação... ...ela é fundamental... ...para nossa prática docente... ...como professores... ...no futuro... ...e... ...um ponto... ...é... ...que atrasa esse aprendizado... ...é... ...um ponto de melhora... ...são as dificuldades técnicas... ...existentes... ...visto que nós estamos... ...no cenário pandêmico... ...e... ...tudo que nós fazemos... ...é de forma remota... ...então acaba que isso... ...nem sempre nós vamos ter... ...o melhor aparelho tecnológico... ...para estarmos acompanhando... ...é... ...as questões... ...relacionadas ao PIB... ...mas... ...no geral... ...tem sido um programa... ...muito legal... ...de fazer parte... ...está nos ajudando bastante... ...está nos trazendo... ...experiências... ...fantásticas... ...que nós vamos com certeza... ...usar... ...pulturamente lá... ...em sala de aula... ...enquanto docente... ...essas aqui foram as nossas referências... ...nós agradecemos... ...é... ...a todos vocês... ...que estamos assistindo... ...vamos para a próxima apresentação... ...pessoal... ...tá bom? Só um instantinho... ...o final do seu remoto... ...perdão, perdão... ...perdão, gente... ...perdão, perdão... ...tá com problema o vídeo... ...vou trocar aqui por outro... ...e vou procurar resolver... ...o problema desse vídeo... ...a partir de agora... ...vamos dar início... ...apresentação... ...do primeiro encontro... ...do PIBID... ...e da residência pedagógica... ...do IFVA Campos São Nápoles... ...onde temos como tema... ...residência pedagógica... ...relato de experiência... ...de uma formação... ...como início da carreira... ...na docência... ...onde será apresentado... ...por mim... ...Icaro Benevide Simões... ...juntamente com a colega... ...Bárbara Regina de Souza... ...sob orientação... ...do professor... ...doutor Celso Eduardo Brito... ...e o preceptor mestre... ...Giro Marquezinho... ...bem... ...levando em consideração... ...essa necessidade... ...de formação continuada... ...no que se refere ao processo... ...de ensino e aprendizagem... ...esse relato de experiência... ...ele tem como objetivo... ...descrever... ...quais foram as vivências... ...tidas... ...durante o período... ...do primeiro ciclo... ...da residência pedagógica... ...onde essas vivências... ...se deram inicialmente... ...através de momentos... ...de formação... ...estudo... ...discussões... ...de referenciais teóricos... ...apresentações... ...de teorias... ...ateladas ao ensino... ...e aprendizagem... ...com foco na área da matemática... ...que é o nosso foco... ...inclusive... ...de formação... ...dentro da licenciatura... ...entre... ...outros momentos... ...iniciais... ...e a gente vai falar um pouquinho... ...da experiência... ...desse primeiro ciclo... ...da residência pedagógica... ...que ela aconteceu... ...de forma remota... ...através do Google Meet... ...quando... ...vamos fazer... ...apresentações... ...discussões... ...no ambiente... ...alga mundo... ...isso aconteceu... ...no período... ...de novembro de 2020... ...abril de 2021... ...essas vivências... ... foram marcadas... ...nos primeiros encontros... ...para os estudos... ...das teorias... ...como... ...a TAD... ...teoria... ...antropológica... ...do didático... ...e a TRRS... ...a teoria... ...de registro... ...de representações... ...semióticas... ...aos quais... ...estão diretamente ligados... ...no processo... ...de ensino-aprendizagem... ...a prática docente... ...ela correu... ...erumentos... ...em aulas... ...dispositivas... ...e aulas de atendimento... ...da seguinte forma... ...em momentos... ...síncronos... ...professor Ícaro... ...fazia... ...aulas de dispositivo... ...dos... ...objetos matemáticos... ...fazendo... ...exemplificação... ...correlacionando... ...com... ...o cotidiano... ...dos discentes... ...e eu... ...fazia... ...as aulas de atendimento... ...no segundo momento... ...auxiliando... ...a resolução... ...de tarefas... ...propostas... ...pelo professor Ícaro... ...e fazendo a correção... ...das mesmas... ...em momentos... ...assíncronos... ...era... ...disposto... ...no ambiente... ...ava mudo... ...video-aulas... ...complementares... ...dos objetos... ...apresentados... ...pelo professor Ícaro... ...fóruns... ...de discussão... ...tarefas... ...sobre... ...objetos... ...e a atividade... ...avaliativa... ...e em momentos... ...assíncronos... ...ainda... ...eu... ...juntamente... ...como professor Ícaro... ...fazia... ...a elaboração... ...do ambiente... ...das tarefas... ...das correções... ...das mesmas... ...propostas... ...bem... ...como... ...a colega... ...havia dito... ...como... ...momentos... ...assíncronos... ...tivemos... ...algumas... ...propostas... ...para que... ...os discentes... ...eles pudessem... ...realizar... ...dentro... ...do ambiente... ...ava mudo... ...ifba... ...e algumas... ...essas propostas... ...foram as atividades... ...comunícias... ...exercícios... ...passações... ...em fóruns... ...respostas... ...quanto a algumas... ...pesquisas... ...as quais... ...realizamos... ...também... ...do ambiente... ...ava... ...e aqui... ...podemos verificar... ...nessa imagem... ...algumas participações... ...dos discentes... ...para essas atividades... ...propostas... ...aqui... ...ainda... ...podemos verificar... ...observar... ...quantitativamente... ...através... ...desse gráfico... ...as atividades... ...entregues... ...pelos discentes... ...essas atividades... ...que foram... ...as listas de exercícios... ...foram... ...feitas... ...por meio... ...ou de tarefas... ...as quais... ...os discentes... ... eles tinham prazos... ...para realizar... ...e também... ...para entregar... ...num ambiente... ...á... ...mudo íntimo... ...ou através de fóruns... ...também no próprio ambiente... ...ou seja... ...discussões... ...as quais... ...tanto eu... ...quanto a professora Bárbara... ...propomos... ...no ambiente... ...e a gente... ...acabava... ...debatendo sobre... ...determinado objeto... ...matemático... ...tá... ...e podemos verificar... ...nesse gráfico... ...as atividades... ...entregues... ...por objeto... ...matemático... ...os conjuntos... ...médicos... ...grandezas... ...regras de três... ...polinomes... ...e equações... ...do primeiro... ...do segundo grau... ...que foram os objetos... ...matemáticos... ...as quais trabalhamos... ...dentro do nosso período... ...de regência... ...aqui podemos... ...visualizar... ...é um... ...pequeno gráfico... ...quanto a terceira... ...atividade... ...valiativa... ...proposta... ...aos discentes... ...essa terceira... ...atividade... ...valiativa... ...foi realizada... ...no próprio... ...ambiente... ...ávamo... ...do IFPA... ...de forma... ...individual... ...pelos discentes... ...tá... ...o qual... ...englobava... ...os objetos... ...matemáticos... ...trabalhados... ...durante todo... ...o período... ...e aí... ...podemos verificar... ...por nota... ...o quantitativo... ...de participantes... ...né... ...nesta terceira... ...atividade... ...ativa proposta... ...onde... ...ele valeu... ...de 0 a 20... ...com peso 2... ...e podemos... ...visualizar... ...que tivemos... ...um... ...bom... ...desenvolvimento... ...né... ...por parte dos discentes... ...poderia ter sido melhor... ...aqui na prática... ...aplicada... ...na sala de aula... ...no decorrer das aulas... ...docente... ...pode-se visualizar... ...como deveria ser... ...colocada em prática... ...a turma... ...em qual momento... ...era necessário... ...fazer indagações... ...referente aos objetos... ...matemáticos... ...para se tornar... ...uma coisa dinâmica... ...trazia... ...os exemplos... ...como relacionado... ...ao cotidiano... ...dos discentes... ...para dinamizar... ...a aula... ...e ter uma interação... ...para que... ...acontecesse... ...a fixação... ...do objeto... ...matemático... ...de forma... ...significativa... ...do discentes... ...que conclusão... ...que a gente traz... ...dessa experiência... ...durante esse período... ...foi uma vivência... ...muito positiva... ...de forma... ...de ensinar... ...e aprender... ...através do ambiente... ...de aula... ...momento novo... ...por outro lado... ...exigiu bastante esforço... ...dedicação... ...da parte dos docentes... ...para que isso acontecesse... ...com valor... ...é quando a gente traz... ...a correlação... ...dos objetos matemáticos... ...as... ...vivências dos discentes... ...né... ...e o resultado... ...foi bastante gratificante... ...dentro desse processo... ...de docência... ...e... ...que a gente... ...vá levar... ...para a nossa... ...futura prática... ...e docente... ... ... ...olá... ...boa noite... ...eu me chamo... ...Ali Santos... ...lomar Divino... ...sou bolsista... ...do projeto de residência... ...petagógica... ...e hoje apresentarei... ...meu trabalho... ...sob... ...a utilização... ...do GeoGebra... ...como ferramenta... ...tecnológica... ...para aprendizagem... ...matemática... ...no estudo de funções... ...como preceptora... ...Silvia de Santos Costa... ...e como docente... ...orientadora... ...daniela... ...Santa... ...o trabalho... ...traz uma abordagem... ...sobre as plataformas digitais... ...como ferramentas... ...facilitadoras... ...para aprendizagem... ...dos estudantes... ...a utilização... ...do software... ...do Discord... ...GioGebra... ...junto com o Open Board... ...para que... ...os estudantes... ...conheçam... ...como utilizar o GeoGebra... ...como uma ferramenta... ...de aprendizagem... ...da matemática... ...ao lado direito... ...vocês podem perceber... ...a logo... ...de cada plataforma... ...a qual utilizar... ...que é o Discord... ...uma plataforma... ...de comunicação instantânea... ...o GeoGebra... ...que seria a tradução... ...dessas... ...funções... ...que iremos... ...resolver ao longo do trabalho... ...e o Open Board... ...seria a nossa lousa digital... ...falarei de cada um... ...mais a gente... Bom... ...ocorreu pelo Discord... ...as reuniões... ...com os estudantes do IFBA... ...no período... ...entre 19 de março... ...até 12 de maio... ...as reuniões ocorreram... ...todas as sextas-feiras... ...exceto no dia 12... ...que ocorreu em uma quarta-feira... ...que foi uma atividade... ...passada para eles... ...feita no GeoGebra... ...a apresentação do GeoGebra... ...e do Open Board... ...se deram no primeiro dia... ...de monitoria... ...sendo que alguns... ...já conheciam a plataforma... ...e eles... ...eles... ...várias perguntas... ... sobre o conteúdo... ...quando apareceu... ...nas monitorias... ...au lado direito... ...vocês podem ver... ...a foto do nosso instituto... ...uma foto do Open Board... ...na figura 2... ...e uma foto do GeoGebra... ...bom... ...a monitoria ocorre... ...com os estudantes do Instituto... ...Caternal de Ciência e Tecnologia... ...da Bahia... ...do Campo de Salvador... ...de automação industrial... ...integrado do primeiro ano... ...o ensino médio... ...pela plataforma do Discord... ...aonde essa plataforma... ...é uma comunicação instantânea... ...na figura 4... ...temos a interface do Discord... ...essa interface... ...é esse meio de comunicação... ...a qual... ...nos inserimos para a monitoria... ...o chat... ...a qual eles conversam... ...nos mandam dúvidas... ...e tem um canal de voz... ...sendo que a gente consegue conversar... ...e eu posso compartilhar... ...a minha tela... ...para eles visualizarem... ...o que eu estou fazendo... ...para a resolução das questões... ...bom... ...o OpenBoard... ...é um software de ensino... ...da plataforma cruzada... ...de código aberto... ...para quadro branco... ...interativo... ...projetado principalmente... ...para o uso... ...em escola... ...e universidades... ...é um software... ...fácil de utilizar... ...uma luz digital... ...que você pode escrever... ...tirar print... ...da questão que ele está pedindo... ...ou... ...riscar a sua tela... ...para a melhor visualização... ...do conteúdo... ...com os estudantes... Bom... ...o software do GeoGebra... ...é um software... ...de estudo da matemática... ...que tem como diferencial... ...a possibilidade... ...de apresentação... ...de objetos... ...na figura 6 e na figura 7... ...vemos a interface do GeoGebra... ...vou apresentar a vocês... ...qual é o meu intuito... ...deste trabalho... ...e temos aqui... ...o software do GeoGebra... ...que não tem a função... ...uma fórmula geral... ...do primeiro grau... ...logo quando a gente insere... ...o f de x igual a a... ...x mais b... ...o GeoGebra... ...ja identifica... ...o a e o b... ...como constante... ...e ele cria controle... ...gerizante... ...ai podemos fazer... ...seguinte pergunta... ...para estudantes... ...qual é o comportamento... ...como variamos o valor... ...do coeficiente angular... ...ai variamos o coeficiente angular... ...sendo uma forma visual... ...de eles perceberem... ...qual é o comportamento... ...desse coeficiente... ...quando ele é zero... ...quando ele é... ...quando ele é zero... ...percebemos que ele é uma reta... ...quando é menor que zero... ...ela é decrescente... ...e quando ela é maior que zero... ...ela é crescente... ...e o b... ...o que seria esse coeficiente... ...que seria... ...o momento... ...de interseção... ...com o eixo... ...oy... ...e assim... ...eles podem... ...venusear... ...verificar... ...e comparar... ...com as resoluções... ...que eles fazem... ...a utilização do GeoGebra... ...é de suma importância... ...para a aprendizagem... ...de matemática... ...com as novas tecnologias... ...pois... ...é um software... ...aonde... ...é gratuito... ...e todos podem mexer... ...por ser online... ...e também... ...por ser... ...uma plataforma... ...que pode... ...manusear... ...pelos... ...smartphones... Bom... ...eu trago... ...uma frase... ...muito importante... ...que ele diz... ...que o desenvolvimento... ...de habilidade... ...é criando um cenário... ...de investigação... ...visando levar os estudantes... ...a produzir significados... ...para os conceitos... ...e atividades matemáticas... ...isso é muito importante... ...porque... ...quando o estudante... ...cria o conceito... ...sobre o que está sendo estudado... ...é ir criando... ...esse ambiente... ...de aprendizagem... ...com a utilização... ...das novas tecnologias... ...acaba sendo... ...uma memória... ...que eles... ...não vão esquecer... ...porque eles... ...vão sempre lembrar... ...de estar... ...se adaptando... ...com o GeoGebra... ...a comunicação... ...entre monitor... ...estudante... ...é muito... ...é muito boa... ...porque eles... ...não se sentem... ...retraídos... ...em fazer perguntas... ...então... ...em boa interação... ...eles trazem perguntas... ...interessantes... ...resolução... ...feita pelo Open Board... ...depois... ...iremos pelo GeoGebra... ...para fazer... ...uma comparação... ...do que se foi feito... ...o conhecimento... ...sobre o software... ...eles... ...estão aprendendo aos poucos... ...alguns já conhecem... ...o desenvolvimento... ...de atividades... ...no software... ...é uma... ...essão... ...atividades... ...que causas... ...debate e discussão... ...criando esse... ...ambiente de investigação... ...sobre... ...a questão... ...em qual... ...estamos estudando... ...a comunicação... ...entre os próprios estudantes... ...quando estão resolvendo... ...as atividades... ...também... ...é uma forma... ...de aprendizagem... ...para que esse conhecimento... ...seja passado... ...de um para o outro... ...porque geralmente... ...quando... ...o colega nos ensina... ...geralmente... ...é mais fácil... ...da gente... ...entender o conteúdo... ...seria como se fosse... ...uma ponte... ...a essa conversação... ...comos próprios estudantes... ...a utilização das tecnologias... ...para o ensino... ...atualmente... ...é muito importante... ...por causa... ...da... ...da pandemia... ...ou seja... ...tudo que estamos fazendo... ...está sendo de maneira... ...online... ...então... ...se... ...utilizarmos... ...plataformas de ensino... ...diferenciadas... ...vamos fazer com que... ...os estudantes... ...criam foco maior... ...para o conteúdo... ...que está sendo apresentado... ...para eles... ...a apresentação de software... ...de ferramenta de estudo... ...para matemática... ...o meu intuito... ...é o GeoGebra... ...para eles... ...perceberem... ...a importância... ...do GeoGebra... ...para o estudo... ...da matemática... ...e criar discussão... ...sobre o método... ...de resolução das atividades... ...sobre a plataforma... ...de acordo com o que eles... ...fazem as atividades... ...no GeoGebra... ...eles conseguem... ...criar uma discussão... ...perceber... ...por que isso está acontecendo... ...o que acontece... ...se eu movimentar... ...esse valor... ...e assim... ...visualmente... ...observando... ...os gráficos... ...eles conseguem criar... ...esse conceito... ...e... ...obrigado... ...essas são minhas... ...referências... ...aqui quem fala... ...José Roberto Andrade Santos... ...sou aluno... ...do IFBA... ...Campus Camassari... ...faço parte... ...do... ...programa... ...de residência... ...com... ...com a colega... ...Rayane Silva Santos... ...o... ...programa de residência... ...tem como coordenadora... ...Claudia Torres... ...orientadora... ...Carine Pugas... ...e preceptores... ...Gustava e Jonas... ...Jonatas... ...aqui a gente vai reportar... ...sobre uma experiência... ...que tivemos... ...com os alunos... ...do primeiro ano... ...da... ...da mesma instituição... ...IFBA Camassari... ...é... ...a experiência... ...se trata... ...de uma... ...sina... ...com... ...com... ...sof... ...Joel Gebra... ...é... ...para construção... ...dos gráficos... ...da função... ...afim... ...estação... ...a distância... ...por conta da pandemia... ...do coronavírus... ...nos estamos usando... ...o Google Meet... ...como plataforma... ...é... ...o perfil dos alunos... ...são alunos... ...que ingressaram... ...na instituição... ...a través do processo seletivo... ...então são alunos... ...que gostam realmente... ...de estudar... ...a ideia da utilização... ...de software... ...nas aulas de construção... ...surgiu a partir... ...da professora Carine... ...que... ...é... ...deu... ...a sugestão de... ...fazermos uma oficina... ...com GeoGebra... ...para poder... ...fazer com que a aula... ...ficasse mais dinâmica... ...e os alunos... ...pudessem ter uma compreensão... ...maior... ...do assunto... ...sobre função... ...afim... ...a atividade foi realizada... ...o Instituto Federal da Bahia... ...IFBA... ...Campus Camassari... ...a data foi... ...o 7 de 4... ...de 2021... ...ou seja... ...no corrente ano... ...a atividade... ...aconteceu... ...de forma... ...remota... ...a oficina... ...com o software GeoGebra... ...com a turma... ...do primeiro ano... ...do curso integrado... ...técnico... ...e informática... ...consistiu... ...na apresentação... ...do software... ...soft GeoGebra... ...e... ...realização... ...de operações... ...de função... ...afim... ...esse mesmo software... ...o primeiro... ...nós explicamos... ...a função... ...afim... ...fizemos... ...uma abordagem... ...teórica... ...destacamos... ...uma função... ...específica... ...que foi essa... ...y... ...igualmente... ...2x... ...a partir daí... ...atribuímos... ...numa tabela... ...os valores de x... ...2... ...menos... ...1... ...0... ...1... ...e... ...2... ...e... ...observamos... ...os valores... ...y... ...depois... ...calculados... ...nessa função... ...ficaram... ...4... ...2... ...0... ...-2... ...e... ...-4... ...formando assim... ...o par ordenado... ...construímos assim... ...essa tabela... ...e a partir daí... ... demos um... ...passo... ...a... ...observarmos... ...o comportamento... ...dessa função... ...no... ...no software de algebra... ...apresentamos... ...para eles... ...no GeoGebra... ...as ferramentas... ...como encontrar... ...no Google... ...que esse aí... ...é o GeoGebra Classic... ...e ensinamos... ...como colocar... ...o ponto... ...a reta... ...como seriam... ...as... ...funções... ...e os pontos... ...e como fazer... ...a ligação deles... ...é... ...a percepção... ...do aprendizado... ...para o exercício... ...para a inclusão... ...essas tecnologias... ...na educação... ...de forma positiva... ...é necessária... ...a união... ...de muitos fatores... ...dentre os quais... ...pode destacar... ...como mais importante... ...o domínio... ...do professor... ...sobre as tecnologias... ...existentes... ...e sua utilização... ...na prática... ...que o professor... ...se mantenha motivado... ...para aprender... ...e inovar... ...e sua prática... ...pedagógica... ...é... ...durante a aula... ...nós podemos ver... ...é... ...perceber... ...o quanto... ...incluir um software... ...traz um envolvimento... ...maior da turma... ...traz um interesse maior... ...na aula... ...e... ...como... ...professores... ...é... ...au ler também... ...esse artigo... ...a respeito da... ...inclusão das TICs... ...na educação brasileira... ...que foi escrito... ...por Fernando... ...por Leite e Ribeiro... ...podemos perceber... ...que se faz necessário... ...que o professor... ...esteja sempre... ...se atualizando... ...aprendendo... ...porque as tecnologias... ...estão aí disponíveis... ...basta o professor... ...realmente aprender... ...lançar a mão... ...desse aprendizado... ...para tornar... ...as aulas... ...um pouco mais atual... ...porque não cabe mais... ...é... ...o professor ficar só... ...no papel e caneta... ...porque nós estamos... ...e... ...é um mundo que... ...vai avançando... ...nós precisamos... ...avançar junto com ele... ...então... ...para... ...nós... ...podemos perceber... ...que para o professor... ...a inclusão de tecnologias... ...na aula... ...traz uma diferença... ...positiva... ...e significativa... ...bom... ...a percepção... ...da receptividade... ...dos alunos... ...foi incrível... ...é... ...tanto no decorrer... ...da oficina... ...com a participação... ...com a motivação... ...na realização... ...de tarefas... ...tudo isso ficou demonstrado... ...é... ...a receptividade... ...desse trabalho... ...com os... ...com os alunos... ...do primeiro ano... ...é... ...um... ...momento onde eles... ...estão... ...já que eles... ...fazem parte desse mundo tecnológico... ...é... ...um momento de adesão deles... ...dentro de... ...dentro dessa... ...dessa... ...dessa realidade... ...da qual eles já... ...estão inseridos... ...e trazendo essa realidade... ...tão presente... ...nas suas vidas... ...no cotidiano... ...também... ...para sala de aula... ...dolante a oficina... ...foi... ...além de... ...de ser passado... ...o funcionamento... ...desangébrio... ...foi... ...dado tarefas... ...para eles... ...e eles... ...podem realizar... ...com o auxílio... ...do software... ...com êxito... ...exercícios... ...foram passados... ...é... ...eles... ...responderam bem... ...é... ...participar... ...a interação foi... ...muito positiva... ...é... ...a oficina... ...bem adiantado... ...bem adiantado... ...na relação... ...na relação... ...do aprendizado... ...do próprio software... ...depois da oficina... ...também... ...é... ...isso ficou demonstrado... ...já que eles... ...também fizeram... ...uma atividade... ...é... ...utilizando... ...o software... ...de algebra... ...e... ...a... ...o desempenho... ...nessa atividade... ...foi bem positivo... ...eles puderam... ...aplicar... ...quilo que eles... ...aprenderam... ...durante a oficina... ...e... ...com certeza... ...em suas casas... ...no... ...com o... ...estudo... ...delhes... ...mesmes... ...sem... ...sem auxílio... ...de outras pessoas... ...de terceiros... ...es puderam... ...desenvolver ainda mais... ...e... ...sus conhecimentos... ...aumentaram ainda mais... ...a sua... ...sua maneira de... ...as suas maneiras de... ...de trabalhar com... ...com o software... ...é... ...depois da oficina... ...também isso ficou muito... ...muito caracterizado... ...no curso... ...da licenciatura... ...de licenciatura... ...em matemática... ...é essencial... ...que o docente... ...aprenda... ...a utilizar as ferramentas... ...tecnológicas... ...muitas crianças... ...já nascem em um ambiente... ...tecnológico... ...e elas são inseridas... ...de forma natural... ...e... ...uma aula... ...que não tenha... ...essa associação... ...e torna-se... ...na visão do aprendiz... ...obsoleta... ...o ensino da matemática... ...com o software... ...é uma grande estratégia... ...unir... ...o que os adolescentes gostam... ...com o que eles precisam aprender... ...essa... ...é uma realidade... ...cada vez mais presente... ...e essa realidade... ...nos traz... ...nos que... ...que... ...que... ...pretendemos... ...ou que já estamos... ...na... ...na função de... ...de... ...educadores... ...é... ...isso nos traz... ...uma responsabilidade... ...um... ...um... ...um desafio... ...também... ...de... ...nos aprofundarmos... ...mais... ...nessas ferramentas... ...nesses... ...é... ...nesses... ...nesses softwares... ...nesses programas... ...enfim... ...atributos... ...que temos hoje... ...oferecidos no mundo... ...para buscarmos... ...nos aperfeiçoarmos... ...e utilizarmos... ...de forma... ...é... ...cada vez mais... ...presente em nossas aulas... ...o desafio é imenso... ...primeiro... ...na questão... ...de se aprender... ...também... ...na questão... ...de buscar ainda mais... ...novas possibilidades... ...dentro do campo tecnológico... ...para trazermos... ...pras nossas aulas... ...para melhor... ...preparar... ...essas mesmas aulas... ...e também... ...para melhor... ...disputar o interesse... ...dos alunos... ...dentro da sala de aula... ...já que os alunos... ...têm... ...muitas possibilidades... ...de tirar a atenção... ...perder a atenção... ...e quanto mais nós trazemos... ...novidades como estas... ...tecnológicas... ...já que eles... ...os alunos... ...estão inseridos nesse contexto... ...quanto mais... ...tragamos... ...para dentro da sala de aula... ...também... ...essas... ...essas ferramentas... ...melhor... ...e mais interessados... ...os alunos serão... ...e aí... ...com base nisso... ...a gente pode cada vez mais... ...extrair destes alunos... ...exatamente... ...conosco... ...o melhor aprendizado... ...os conteúdos... ...os quais... ...nós pretendemos... ...administrar... ...a questão... ...ossas referências... ...é... ...Sanches e Goiz... ...escreveram... ...o uso... ...do GeoGebra... ...na função... ...a fim... ...que foram os que embasaram... ...nossa... ...experiência... ...que está lá... ...numa coleção... ...dos desafios da Escola Pública... ...paranaense... ...na perspectiva do professor... ...está no... ...um arquivo em PDF online... ...nós acessamos... ...dia 22 de abril... ...nós temos também... ...o ensino da função... ...a fim... ...com auxílio do... ...software GeoGebra... ...que é... ...conhecido por Conceição... ...de Lourdes Farias Brandão... ...então... ...nós temos outras referências... ...e fica aí... ...pessoal... ...eh... ...houve um problema... ...com o vídeo... ...de uma das residências... ...a outra professora... ...está buscando... ...upar esse vídeo... ...já que eu não estou conseguindo... ...fazer essa... ...upagem aqui do vídeo... ...tá bom? Só um instantinho... ...que já virá o vídeo... ...para vocês... ...e logo depois colocaremos... ...o da professora Anete... ...como combinado... ...para abrirmos... ...um momento... ...de perguntas... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok... ... ... então... ...voltamos aqui... ...né pessoal... ...como havíamos... ...é... ...dito... ...são probleminhas... ...que fazem parte... ...mas nada... ...que vá... ...comprometer aqui... ...a riqueza... ...desse nosso momento... ...né... ...é... ...e da socialização... ...de experiências formativas... ...tão importantes... ...que foram desenvolvidas... ...no âmbito do PIBID... ...e do residência... ...né... ...dos cursos de licenciatura... ...de matemática... ...dos Campos Salvador... ...Camaçari... ...Eunápolis... ...e Valença... ...né... ...gostaríamos também... ...de agradecer... ...a todos e todas... ...que se mantiveram... ...aquí presente... ...na... ...nas nossas... ...sala... ...né... ...muitos estudantes... ...professores... ...não somente... ...da matemática... ...mas também... ...de outras áreas... ...né... ...o que é muito rico... ...a possibilidade... ...desse diálogo... ...interdisciplinar... ...eu particularmente... ...desde já... ...gostaria de manifestar... ...que estou aqui... ...aprendendo muito... ...mesmo na condição... ...de mediadora... ...nesse diálogo... ...aqui da geografia... ...com a matemática... ...e vamos ver... ...se conseguimos... ...agora... ...reexibir... ...não... ...exibir o documentário... ...o trabalho... ...sobre o relato... ...colaborativo... ...do módulo... ...da residência... ...pedagógica... ...IFIBA... ...Campos Valença... ...para posteriormente... ...reexibirmos... ...o trabalho... ...Nossa Jornada... ...IBID... ...2021... ...do IFI... ...da matemática... ...Salvador... ...vamos ver aí... ...se... ...estamos... ...resolvendo... ...o problema... ...lembrando... ...que ao final... ...da exibição... ...dos trabalhos... ...teremos um momento... ...de diálogos... ...de perguntas... ...vimos aqui... ...algunas perguntas... ...já tendo sido feitas... ...no chat... ...se possível... ...coloquem a tag... ...pergunta... ...ou questão... ...né... ...para facilitar aqui... ...a identificação... ...das perguntas... ...muito importante... ...também... ...todo o apoio técnico... ...que a gente está tendo... ...a professora Silvia... ...professor Celso... ...né... ...como também... ...todo o apoio aí... ...do grupo... ...né... ...do time... ...que joga duro... ...dos intérpretes... ...da Luciana... ...da Elane... ...do Anderson... ...ok... ...vamos exibir aí... ...mais um trabalho agora... ...então... ...pessoal... ...eu vou... ...criar uma saída aqui... ...para que nós possamos... ...exibir o de Daniela... ...eu vou exibir... ...via internet... ...mesmo... ...por aqui... ...para a gente... ...antes do da professora Nete... ...só um... ...segundinho... ...pode ser Silvia... ...é... ...que aí nós... ...podemos fazer isso na ordem... ...né... ...que faltou da Daniela... ...para que a gente possa... ...fazer o da Anete... ...então... ...está aqui... ...só um minutinho... ...para que eu vá... ...eu vou até a aba... ...tá... ...estou projetando aqui... ...agora eu vou deixar... ...para... ...vou tirar a Ingrid... ...vou me retirar... ...tudo bem... ...que isso também é um momento de aprendizado... ...para todos vocês... ...porque nós todos somos docentes... ...estamos aprendendo com as novas tecnologias... ...a todo momento... ...inclusive esses entraves... ...essas impossibilidades... ...geradas que a gente não consegue impedir... ...como luz, internet... ...dentre outros fatores... ...tá... ...para sermos mais humanos... ...principalmente nesse momento... ...dentro do nosso processo de aprendizagem... ...e ensino em geral... ...tá bom? ...vou me retirar... ...e fazer finalmente... ...a liberação do... ...do vídeo da Daniele... ... 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 Gente, perdão, vocês estavam ouvindo sem som, é isso? Enfim, deixa eu ir. Eu estou transmitindo do Gmail, a gente inclusive está abaixando os vídeos para que não ocorra isso, porque estávamos com esse probleminha colocando diretamente na pasta, que só na pasta que está lendo. Eu vou verificar o que nós vamos conseguir fazer aqui no processo. Enfim, vamos, vamos, vamos ver. Vou permanecer aqui em tela, escondidinho, para verificar se a gente consegue resolver o problema, tá bom? Só um minutinho. Oi, meu nome é da Instagram. Não. Obrigado. 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 É só agora. É só agora. É só agora. A partir do áudio do meu computador. Peço desculpas, tá bom, pessoal? Olá, pessoal. Bom dia com vocês. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo certo, senhor. Muito bem. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos assuntos de análise combinatória, ok? Bacana, professor. O senhor está compartilhando alguma coisa? Porque não aparece nada aqui na minha tela. Ops. Obrigado aí por me lembrar. Bom, por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida, algo mais? O professor, é nesse conteúdo que fala de anagrama? Olá, galera. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí me ouvindo? Professor. Pessoal? Professor, o senhor ouviu minha pergunta? Bom, então, já que ninguém mais tem dúvida, até a próxima aula, pessoal. Olá, meu povo. Estamos nós aqui de novo. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo jóia, professor? Hoje vamos começar mais uma aula da nossa oficina. Professor, a parte de adicionar as atividades, editar, instalar e usar as extensões, a gente já encerrou, não foi? E para hoje, tem o quê? Agora, a gente vai ver como elaborar uma rúbrica no Classroom. Uma rúbrica, professor? A única rúbrica que conheça de assinatura. Como isso vai ajudar a gente no Classroom? Então, uma rúbrica ou rubrica é uma ferramenta que nos auxilia na criação de critérios de avaliação, que nós vamos utilizar no Classroom, para facilitar, sim, a atribuição de notas para as atividades. Massa, professor. Aí é bom que eu já vá aprendendo, porque quando eu tiver as minhas próprias turmas, é muito mais fácil gerenciar minhas atividades. Boa tarde, amados e amadas. E aí, o que vocês acharam das nossas oficinas? Professora, eu participei da palestra sobre ergonomia. Aí lá, eles mostraram alguns exercícios para a gente relaxar, para a gente não contrair LES e DOT durante esse trabalho, que a gente fica praticamente agora umas 16 horas do dia na frente do computador. Professora, eu participei da palestra sobre práticas acadêmicas e relações humanizadas no contexto do distanciamento físico. E achei esse tema muito interessante, porque foi abordada a diferença entre distanciamento físico e social. Além disso, foi discutido os conceitos mais abrangentes de currículo e também foi levantada a questão da diversidade de gênero, que é muito relevante atualmente. Ah, que legal! Eu participei da oficina sobre a aprendizagem baseada em jogos com a professora Isabela Capistrano. Foi bastante legal, pois ela falou sobre as metodologias ativas e como utilizar os jogos em sala de aula, principalmente agora, no momento de pandemia, em que as aulas estão sendo realizadas de forma remota. Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro atendimento, que é destinado para tirar dúvidas sobre os conteúdos que já foram vistos. Algum de vocês tem alguma pergunta? Boa tarde, professor! Desculpe o barulho, porque ainda não cheguei em casa, mas gostaria de tirar uma dúvida sobre a questão 3 da lista de função afim. Tudo bem, o barulho, eu creio que não vai me atrapalhar com você com o microfone desligado. Nicole, deixe que eu ajudo nessa questão. Espera aí que eu já estou compartilhando tela. Muito obrigada, monitor. Consegui entender perfeitamente. Se alguém puder me ajudar também, não consigo interpretar de jeito algum a questão 4. Professores, eu tenho uma dúvida. Vocês sabem quando nossas notas da primeira unidade serão disponibilizadas? Bom, nós ainda vamos terminar as correções das listas. Porém, a gente não tem uma previsão de data que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas uma coisa que eu posso garantir é que nós tentamos considerar todo o desenvolvimento que vocês têm feito da questão. Então, se você tentou resolver a questão à medida de um cálculo lógico e ela ainda estava errada, mesmo assim, não quer dizer que você zerou a questão. Nós tentamos considerar tudo. Ah, entendi. Obrigada. Galera, vocês viram que o professor pediu para a gente elaborar um material de função? Vocês têm alguma ideia de como vamos produzir? Pessoal, a gente pode usar o Canva para fazer a apresentação para os alunos. É uma forma dinâmica e diferente. Galera, eu estava ouvindo um pouco a conversa de vocês e achei que seria legal utilizarmos o GeoGebra, pois isso auxiliaria no ensino de funções afins, né? E também poderíamos fazer atividades mais interativas entre os alunos. Como eu sou qualificado, depois realizei um curso e eu acharia que também poderia mandar algumas atividades, alguns recursos para vocês já. O que é que vocês acham aí? Me deu a resposta e é isso. Olá, pessoal. A plataforma Can Academy traz algo fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Além, claro, da aplicação das TDIX, das tecnologias digitais de informação e comunicação, ele traz algo que é extremamente fundamental, que é o processo de avaliação individual, de acompanhamento individual. É uma plataforma muito útil. Utilizo e recomendo. Bom, como vocês sabem, né? Eu estou como coordenadora do PIB de Matemática, da nossa licenciatura em Matemática aqui do Campo Salvador. E gostaria de saber como vocês acham que essas experiências que vocês estão adquirindo no PIBID desde novembro de 2020 até o momento, até o presente momento, vão contribuir com a formação de futuros e futuras professoras de matemática. Olha, coordenadora NET, eu estou adorando muito o PIBID, está me proporcionando experiências divinas. Eu tenho certeza que tudo o que eu estou aprendendo aqui eu vou utilizar no meu futuro como docente. Afinal, essa foi a minha primeira experiência em sala de aula, né? Praticamente, entre aspas, vamos dizer assim. Bom, eu acredito que as atividades que foram desenvolvidas nesse período me permitiu conhecer uma variedade de ferramentas e plataformas virtuais que até então eu não conhecia e que contribui para o ensino de qualidade. Então, eu acabo me sentindo segura para atuar em uma modalidade de ensino à distância, caso seja necessária. Fora que o contato direto que eu tive com os estudantes ao tirar dúvidas só confirmou a minha vontade de seguir com a docência. Então, resumindo, esse processo está sendo muito importante para nortear o perfil da profissional que eu desejo me tornar no futuro. Como minha primeira experiência de estágio, o PIBID tem me ensinado a ser um profissional mais didático, utilizando as ferramentas virtuais que temos acesso por conta do ensino remoto, visando lecionar para diferentes tipos de alunos, principalmente aqueles com necessidades especiais ou que têm algum tipo de deficiência. Com o PIBID, eu obtive diversas experiências, principalmente em relação às ferramentas tecnológicas, que estamos utilizando bastante agora no momento de ensino remoto. Além disso, os momentos síncronos em que realizamos o acompanhamento das aulas, bem como os momentos assíncronos em que realizamos os atendimentos aos alunos, são atividades que irão agregar atualmente como estudante e futuramente como professora de matemática. Certamente, participar de um projeto de iniciação à docência em um momento em que a maneira de ensinar, a maneira de abordar os conteúdos e até a maneira de avaliar estão sendo repensadas é muito enriquecedor para um futuro professor. Participar do PIBID, para mim, tem sido uma experiência única, única e inesquecível, porque, apesar de eu já ter algum contato com sala de aula, é muito interessante ver como os professores trabalham novas técnicas, as tecnologias que eu aprendi aqui, as ferramentas de aprendizagem me ajudaram bastante a ver como a educação é um processo que está em constante desenvolvimento, o ser humano não está estagnado, e pensar em como ensinar a aprender tem sido uma coisa que eu tenho trabalhado bastante e eu acredito que até como aluna isso tem me ajudado no meu curso e eu espero com certeza que tudo isso que eu tenha crescido de positivo contribua bastante para que quando eu esteja atuando como professora eu possa ser uma professora que dá essa devida atenção. Olá, meu nome é Dani Negrão, hoje eu estou aqui com o meu colega Sábio Negrão. Olá, tudo bem? E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da nossa vivência nesse primeiro módulo de residência pedagógica. A gente dividiu do cenário da iniciação para a gente falar um pouquinho desse cenário que a gente foi inserido na residência pedagógica, né, de pandemia, no processo de capacitação que faz parte do programa de residência, planejamento, observação, regência e as ações colaborativas que a gente teve dentro do programa. Se vocês perceberem aqui do lado, a gente fez um gráfico em que a gente coloca em níveis de importância para a gente dentro desse processo, né, a gente colocou que 40% de importância a gente se teve em relação à regência, porque foi o momento em que a gente pôde aplicar todos os processos que a gente passou. A gente colocou também com 25% o espaço de planejamento, né, a gente foi orientado em relação aos perceptores, ao nosso orientador nesse processo. 20% a gente colocou em cima da capacitação das plataformas virtuais de aprendizagem, que também foi um aumento dentro do programa. E 15% a capacitação de gamificação, que também foi importante durante esse cenário de pandemia, desse cenário remoto. Lembrando que a gente realmente passou por outros processos também, mas esse gráfico, ele é completamente pessoal, é a nossa visão, a nossa percepção de todos os processos mais importantes que a gente achou. Bom, o programa de residência pedagógica, falando um pouquinho sobre ele, ele faz parte de uma das intervenções constituída pela Política Nacional de Formação de Professores, né, está destinada a todos os alunos que cursam algum tipo de licenciatura. Como eu falei anteriormente, a gente é aluno do IFBA do campus Valência, né, do curso de licenciatura em matemática. E desde o ano passado, assim como as outras instituições, a gente entrou em estágio de pandemia. Então, quando a gente iniciou a residência pedagógica, a gente já estava vivendo uma pandemia, e por conta disso, a nossa experiência, ela foi completamente remota. Dentro dessa experiência remota que a gente viveu, a gente teve alguns processos de capacitação. esse processo de capacitação, a gente dividiu em duas etapas, tiveram outros. E o processo que a gente achou muito importante foi a capacitação das plataformas virtuais de aprendizagem, né, que o programa disponibilizou para a gente, que já que a gente está dentro desse cenário de pandemia, muitos de nós não tinham nenhuma familiaridade com as plataformas, e aí, essa capacitação, a gente pôde aprender um pouquinho mais. Outra capacitação também, que eu e sabe, que a gente pontuou como importante, foi a capacitação que a gente teve em relação à gamificação. O formato virtual foi uma possibilidade de tentar envolver os alunos, né, dentro desse processo de aprendizagem de forma mais dinâmica, através até da quantidade de gamificação que pode possibilitar por ser um ensino remoto, né, foi de fácil acesso e sites, a aplicação também foi bem tranquila. então, essa capacitação que a gente teve de gamificação e das plataformas virtuais foi extremamente importante. Vou passar a palavra para o meu colega Sábio. Planejamento. Então, o nosso planejamento, ele foi dividido de duas formas, tá? A primeira parte do planejamento foi um planejamento prévio, ou seja, foi um planejamento onde nós pudemos trazer algumas reflexões antes de, de fato, iniciar a regência, tá? Como traz Oliveira e Cunha, aplicação dos conhecimentos acadêmicos em situações de prática profissional cria possibilidades do exercício de suas habilidades. Ou seja, nós fizemos todo um planejamento prévio, tá? Para que esse planejamento prévio pudesse criar as nossas possibilidades, tá? Quando, de fato, nós fôssemos atuar na regência. E aí, aconteceu o segundo momento, onde, nesse segundo momento, tudo o que pensamos, tudo o que nós refletimos no planejamento prévio, foi, de fato, consolidado no nosso planejamento dentro da regência, tá? Então, esses dois momentos foram os dois momentos do planejamento, tá? Onde nós pudemos fazer as reflexões prévias e depois, dentro do planejamento, tá? Do planejamento, de fato, da regência, nós trouxemos aquelas reflexões prévias para que nós pudemos comparar com as novas reflexões que fizemos dentro de, de fato, da regência. E com isso aí, a gente completou o nosso quadro do planejamento. Observação. A observação foi um momento de extrema importância, tá? Pois foi dentro da observação onde nós pudemos anotar alguns dados importantes sobre a aula, tá? Então, como o barreiro Ijebran, ele traz, ele traz o seguinte, é através de observação orientada que se obtém informações das atividades escolares, devendo esta ser constituída com o rigor e a burocracia do preenchimento de fichas e valorização das atividades que envolvem observação, participação e regência. E foi justamente isso que aconteceu, tá? Após cada observação, nós preenchemos uma ficha onde dentro dessa ficha, tá? A gente relataria o que de fato nós observamos sobre aquela aula. Então, tá aí a importância, né? De fato, dessa parte que de certa forma é uma parte burocrática, mas tá aí a importância dessa parte, tá? Onde nós iremos anotar e depois dessas anotações trazer essas reflexões. Seguindo também de Borsoi, onde ele traz o seguinte, a observação deve capacitar a elaboração da própria prática após uma análise crítica e reflexiva dos métodos de ensino do professor, propiciando a adequação e criação das próprias ideias. E, de fato, realmente isso aconteceu, né? Onde, após a observação, foi feita toda uma análise crítica e reflexiva dos métodos de ensino. Então, isso de fato aconteceu, tá? nesse momento que é um momento de extrema importância que foi esse momento de observação. Regência. Então, é dentro da regência, foi dentro da regência onde nós, de fato, podemos colocar em prática tudo aquilo que nós vimos na teoria, tá? Então, todo o nosso planejamento que foi feito lá na parte de planejamento e todas as críticas e análises que nós fizemos dentro da parte de observação, nós conseguimos colocar isso em prática de fato dentro do planejamento. Então, como o Pimenta e Lima traz, o conhecimento de qualquer profissão é prático e oportuniza o conhecimento através da observação e reprodução, onde o futuro educador irá produzir aquilo que ele avalia como bom. Então, nós fizemos toda aquela parte crítica, toda aquela análise crítica e teórica, onde dessa análise crítica e teórica nós tiramos aquilo que nós avaliamos como bom, como o que seria melhor para a nossa regência, para que, de fato, nós pudéssemos colocar toda essa análise em prática. E isso aconteceu dentro desse momento que foi o momento da regência. Ações colaborativas. A gente achou extremamente importante e fundamental dentro desse formato remoto, seja das atividades em grupos que a gente desenvolveu nesse primeiro módulo, seja das atividades que a gente desenvolveu em dupla, no planejamento, na regência. Com isso, a gente trouxe uma citação de Freitas, que ele diz o seguinte, que sem o outro, ele, o homem, não mergulha em si, não penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza aprendizagens, não acende as funções psíquicas superiores, não forma a sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito. Bom, a conclusão em relação a todo esse primeiro módulo, a gente trouxe uma citação também de Pimenta Lima, aquela fala da atividade supervisionada, que pode propiciar conhecimento necessário para que o docente considere os contextos sociais, históricos e culturais do ambiente que atuará. E esse momento que a gente viveu no primeiro módulo da residência foi um momento muito ímpar, muito singular. Em algumas conversas, a gente chegou até a dizer que foi um momento histórico. Por a gente ter iniciado dentro de um cenário completamente atípico, um cenário em que a gente não tinha embasamento teórico de saber como lidar com as questões emotivas, com as questões virtuais, os problemas remotos. É claro que a gente não gostaria de estar vivendo isso, porque a gente acaba vivendo esse processo singular dentro de uma cadeia de pandemia, dentro de uma situação crítica, mas que a gente acabou vivenciando dentro de um contexto, de uma história até então desconhecida. Essa divisão de conhecimento com os colegas, essa troca de experiência foi extremamente importante e fundamental para a nossa carreira, para a nossa profissão. Vai marcar a nossa vida dentro do curso de formação de professores, de ter conseguido desenvolver todas as... Nós só... Pessoal, aí para vocês, eu sou Silvia, eu estava aqui nos bastidores, né, olha aqui os bastidores, foi bastante movimentado, a gente teve algumas intercorrências, como vocês puderam acompanhar, mas, graças a Deus, deu tudo certo, todos os vídeos puderam ser vistos, né, nós esperamos realmente que esses vídeos tenham feito sentido para vocês. Nós esperamos realmente que eles possam contribuir com a formação de vocês, a formação como professores, né, que a gente possa melhorar a nossa qualidade de educação. Bom, agora nós vamos passar para as perguntas que vocês já deixaram, algumas perguntas aí, né, devido às intercorrências que a gente teve, mas a gente não pode deixar de ter esse momento, mesmo que um pouco mais curto. Nós gostaríamos de solicitar que vocês façam as perguntas, ainda aquelas que vocês tenham feito no início, mas que a gente possa debater aqui, juntamente com os, as pessoas apresentaram, tá certo? Deixa eu colocar aqui. O importante, Silvia, é que conseguimos, né, garantir aí a apresentação de todos os trabalhos, né, no esforço coletivo aqui de bastidor para superar os problemas técnicos que são comuns, né, como tão bem aí falou o professor Celso. Então, estamos aqui, né, na sala com a presença do Gustavo Gomes, do Ítalo Samuel, do Alessantos, da Danieli, do João Roberto, do Ícaro, do Benevides. Eu identifico aqui, Sandra, uma pergunta do Rafael, para o grupo do... Vocês gostariam, pessoal? Só para corrigir, não é João Roberto, é José Roberto. Tá. Pronto, José Roberto. Ok, José, desculpa aqui. Podemos fazer a pergunta, Silvia? Podemos, acho que sim, né? Ok. Você está identificando aí, você lê ou quer que eu leia? Eu vou colocar aqui, a pergunta da professora Nete. Vou colocar aqui, para aparecer aqui, para a gente. Deve estar carregando aqui, mas a professora Nete pergunta para o Gustavo, do PIBID, como foram os aprendizados no PIBID, nesse período de ensino remoto? Bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Gomes, sou bolsista e D do PIBID, respondendo a pergunta da professora Nete. A minha experiência no PIBID foi gratificante. Eu consegui aprender a utilizar diversas plataformas no meio remoto. Até a criação desse vídeo, eu e meus colegas trabalhamos muito para aprender praticamente de última hora. Eu considero que eles me ajudaram bastante nisso. Durante as nossas aulas, também tivemos o aprendizado de uma oficina, como vocês puderam ver no vídeo. Não sei se foi muito bem representado, mas espero que sim. Nós aprendemos a mexer no Google Classroom e a maioria das ferramentas do G Suite. Então, eu creio que vai agregar muito no nosso futuro como docente. Vai agregar muito. Ok, gente. Eu não consigo identificar mais nenhuma pergunta aqui. Eu agradeço muitos elogios aqui aos trabalhos. Realmente foram trabalhos ótimos. E a gente tem certeza de que essa manhã, apesar de todas as intercorrências, e a gente vai deixar um pouquinho, somar um pouquinho aí para cada um. Está certo? Parabéns a todos que apresentaram trabalho nessa manhã de hoje. Está bom? Ingrid, quer falar mais alguma coisa? Não, Silvia. Eu acho que é agradecer a todos que aqui se mantiveram e todas, e parabenizar todos os pibidianos, pibidianas, residentes, pelos ricos trabalhos que foram aqui socializados. E agradecer aí ao apoio técnico, à turma dos intérpretes, né? Celso, a Eliane, Wanderson, a Luciana, isso aí. Não sei se alguns alunos, de repente, querem falar em alguma coisa, Silvia. Não sei se eles gostariam de falar alguma coisa antes do encerramento. E então, pessoal, vocês querem falar alguma coisa? José Roberto, eu quero agradecer a vocês todos, gostei muito da... Eu quero agradecer por participar desse evento, né? Dizer que eu gostei muito, muito. Espero participar de outros eventos semelhantes a isso. Muito obrigado a vocês todos. Inclusive, foi muito gratificante ver os trabalhos dos outros colegas também. Obrigado. Valeu. Que maravilha, gente. Que maravilha. Então, deixamos aqui nosso abraço virtual, nossos agradecimentos. Todos vocês que ficaram até aqui, né? Mas que prestigiaram aí o trabalho dos meninos. E esperamos realmente fazer sentido para vocês. Tá bom? Alguém mais quer colocar? Alguém quer colocar algo mais? Silvia... Silvia... Só o Ítalo, se você puder adicionar ele aqui ao grupo. Ítalo. Cor de fora, tadinho. Cadê? Achei que estava todo. E ali também, tadinho. Não, faz parte, faz parte. E eu acho que teve uma pergunta para o Ítalo, viu, Silvia? Certo, tá bom. Então, vamos. Vamos adicionar ele aqui. Vamos lá. Vê a pergunta. Pronto, tá adicionado. Eu posso ler a pergunta, então? Pode, meu bem. Pode, por favor. Ela foi feita um pouco mais anteriormente, a da professora Nete, e pergunto o seguinte, essas oficinas, para o PIBID de Camaçari, né, essas oficinas eram realizadas num ambiente síncrono ou assíncrono? E quantos encontros foram suficientes semanalmente para a realização dessas oficinas? Foi a pergunta do Rafael Silva. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse projeto, né? E agora, respondendo, então, ao Rafael. Obrigado por perguntar também, Rafael. Na verdade, essa oficina, ela ocorreu realmente de forma síncrona, né? Foi uma segunda-feira. Como eu falei, é o início de um projeto entre vários campos, na verdade, são três campos do Instituto Federal e um campus de uma universidade de Catalão. Então, na verdade, essa oficina, a ideia, ela é justamente introduzir a ideia de um projeto, que é a gente vai escrever relatos de experiência de campos diferentes, para no final formar um e-book. Então, essa oficina, nós participamos, os bolsistas participaram apenas como espectadores, né? Nós assistimos o que os professores, eles adicionaram lá. Eu participei da oficina de GeoGebra. Já teve outros bolsistas daqui de Camarçalí que participaram de outras oficinas. Mas nós não participamos ativamente no processo, então, de aplicar as coisas. A gente estava apenas como telespectador, no caso, né? Então, não se fez necessário encontros anteriores ao da segunda-feira, né? Apenas numa segunda e antes desse encontro, a coordenadora de áreas já tinha explicado para a gente como é que seria. Então, espero que eu tenha conseguido responder e que você tenha entendido. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, pessoal? Coloque aqui no chat, por favor. Algum dos... Alguém que apresentou os trabalhos gostaria de colocar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de complementar, inclusive, a fala do colega José aí, né? É interessante, realmente, a gente ter esse momento de assistir as apresentações, né? De outros colegas de outros campos, né? E eu, como residente, um dos residentes do campus de Onápolis, da residência pedagógica, podemos perceber a importância, né? E, em específico, nesse momento eu falo da residência, porque, como futuros docentes, nos faz pensar em possibilidades para a prática docente, né? E hoje a gente vê a grande importância que isso nos traz, né? Onde a gente tenta, ao máximo, dinamizar, fazer com que as nossas aulas se tornem mais interativas e participativas, né? Por parte dos discentes. Então, a gente vê a grande importância desses dois programas, inclusive, eu que já fui pibidiano também, logo no início da faculdade, né? E agora como residente. Então, só para explicitar mesmo essa importância desses dois programas, e que nos faz pensar justamente em possibilidades para a prática docente, né? repensar em como podemos tornar o mais agradável possível o processo de ensino e aprendizagem, em específico na área da matemática, que é o nosso foco aqui. Sim, sim, com certeza. Então, pessoal, nós agradecemos a presença de todos, pedimos desculpas mais uma vez, mas sempre na esperança de estar somando aí para a vida e para a formação profissional de vocês, tá bom? Tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até, um abraço a todos. Bom dia. Bom dia.